Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Junto Misturado mais uma vez. Pessoal, estou aqui num local muito bacana, numa antiga mineração de quartos, caulinho, malacaxeta. E eu estive aqui há alguns meses atrás, estava o Matê Saltúrios, quase no meu pescoço. Infelizmente queimou, porque os matinhos já estão se recuperando, porque o terreno é muito bom, muito fértil. Nós vamos aqui hoje, vai ficar mais fácil para a gente achar pedras. E olha aqui para vocês verem de cara aqui, as quantidades de quartos que tem aqui. Olha aqui, vou enterrado aqui, vamos ver se nós conseguimos tirar ele. Olha aqui pessoal, o tamanho. Olha o tamanho do bichão, que coisa mais linda, olha. Top demais da conta, né? Olha. Limpinho, 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 só está sujo por fora, né? Olha aqui pessoal, olha aqui outro aqui, chega-se até meio azulado pessoal. Olha aí. Bonito demais da conta, cara. Olha, tudo que vocês estão vendo branquinho no fundo aí, no chão aí, são cristais que nós vamos achar. Nós vamos procurar. Olha aqui, outro aqui. Você está doido, curuzes. Olha aqui. Troço bonito. Deixo do mesmo lado. Aqui, vocês não contam para ninguém não, mas nós podemos achar água marinha, que vocês só sabiam. Vocês não contam para ninguém não, se quietinho. Mas aqui, fica só para nós, aqui a gente pode achar água marinha. Olha só. Olha a qualidade. Esse cristal. Aqui já é o cristal realino, pessoal. Bonito demais, tá? Olha a quantidade que tem. Tudo branquinho, são coisas boas que nós vamos achar aqui. Olha aqui, pessoal. Você está doido. São cristais demais. Olha aqui, ó. Ó, outro bonitão. É grudadinho, ó. Arrancou. Olha. Olha só. Curuzes. Olha a refração, o brilho desse quarto, pessoal. Desse cristal. Ó. Pinhas. Um trem chique. Flop demais da conta, né? Olha aí. Vamos achar mais, vamos achar mais. Olha ali o tamarizão daquele ali, ó. Aqui, ó. Ó, que é? Aqui, ó. Hum. Ela fica assim bonita, hein? É, rapaz. Eu gosto demais desses trens, tá? Eu fico doido nisso aí. Chego até a sonhar de noite com esses trens, assim. Olha aqui o que eu acabei de ver agora aqui. Olha o tamanho desse. Vamos ver só. Acho que nós não vamos conseguir arrancar aí. Ih. Curuzes. Ih. Hum. Olha só, pessoal. Ele tá sujo, mas ele... Olha o tamanho do cristal. Ok, Ronô. Curuzes. Gente, eu fico imaginando aqui, há 50 anos atrás, quando isso aqui ainda funcionava, a quantidade de plédas preciosas que eles achavam aqui. Olha aqui, ó. Quer dizer, isso aqui também é precioso, né, pessoal? Mas eu digo assim, água marinha, turmarina, todas essas coiseiras bonitas aí. É muita coisa mesmo, cara. Aqui, ó. Filé de patos. Ou seja, o céu dos patos. Olha, é. Top demais, hein? Branquinho, branquinho. Tá meio escuro porque... Queimou tudo, né? Estranho aqui. Tem uns dois meses, mais ou menos. Mas a natureza aqui é... É muito, muito rica em todos os sentidos. Há dois meses, olha só. A quantidade, como já tá verdinho, bonito. Olha, ó. Pra cima aí, ó. Esse aqui também, pelo jeito, é um túnel antigo, desablado. E a estrada que eu subia pra cima ali, outra estrada que passa aqui. E eu vou lá em cima. Pra cima, pra cima, mas não nesse vídeo, no outro vídeo. Aqui, ó. Você tá doido? Chica demais. Ó o matinho aí, verdinho, verdinho, verdinho. Curuz. Tem bonito, cara. Olha o tamanhozão aqui de filé de patos aqui, ó. Olha, e esse... E essa pepladinha aqui, ó. Olha aí. Olha o tamanho disso. Isso aqui, dizem que achavam quartos desse tamanhinho, clarinho. Olha isso que eu tô achando aqui. Só que eles levavam tudo, né? Eles não são bobos nem nada. Mas aí, pessoal, tem grande... Olha aqui, esse aqui. Olha. Nossa, curuzas. Você tá doido. Troção bonito, viu? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma subida aqui nesse trem. Vou dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. As águas, ó. Águas, malacaxeta. Um pedacinho aqui de... Colombita. Olha aqui, um pedacinho de Colombita. Um pedaço de ferro, véi. Aqui, malacaxeta. Muita quantidade. Demais na conta. Você tá doido. Aí, ó. Lembrando, pessoal. Vocês não encontram pra ninguém não, mas... Aqui, a gente pode achar a qualquer momento aqui, ó. Uma água marinha. Tamanho desse aqui pra maior. O que é propício pra isso, né? Olha. Olha a quantidade. A qualidade do quartos. Top demais da conta, né? Ali, ó. Tem uns aqui que eu quero pegar. Esse aqui. Olha aqui o barranco. Como é que é, ó. Arrancar minério, assim, ó. Pertem pra vocês verem. Ao vivo. Ao vivo, já gravado. Nossa, cara. É lindo demais esse trem aqui, cara. Não, tá indo embora, não. Olha que pecinha legal aqui. Muita coisa mesmo, cara. Aí, ó. Pessoal, vamos ficando por aqui. Com esse vídeo, com essa imagem. Perfeita, maravilhosa pra vocês aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Dê aquele joinha. E tamo junto. Valeu.